Eu amei, perdido pelo mundo sem saber Do teu amor ao caminho Em meio à escuridão sem tua luz voou Você me estendeu a mão e levantou Eu vou junto contigo a lugares altos Decidi, vou voar mais alto, eu não vou Resiste, flecha rumo ao alvo Me salvou, vencedor, ele é o meu herói Nada vai me afastar, nada vai me afastar Do amor de Deus, do amor do meu herói Nada será capaz de apagar essa chama que arquei em mim É o amor do meu herói É o amor do meu herói É o amor Eu amei, perdido pelo mundo sem saber Eu amei, em meio à escuridão sem tua luz voou Você me estendeu a mão e levantou Eu vou junto contigo a lugares altos Decidi, vou voar mais alto, eu não vou Desistir, sou flecha rumo ao alvo Me salvou, vencedor, ele é o meu herói Nada vai me afastar, nada vai me afastar Do amor de Deus, do amor do meu herói Nada será capaz de apagar essa chama que arquei em mim É o amor do meu herói Eu vou junto com o meu herói Meu herói Meu amor do meu herói Meu amor do meu herói Vencedor, é o meu herói Nada vai me afastar Nada vai me afastar Do amor de Deus Do amor do meu herói Nada será capaz De apagar essa chama que arque em mim É o amor do meu herói É o amor do meu herói É o amor do meu herói